E aí, galera, beleza? Voltamos aqui com Marta Is dead, galera. Vambora, cara Vamos continuar aqui a nossa história A gente tá no dia 16, a gente voltou Deve ter sido o dia Que ela achou a irmã morta. Vamos dar uma olhada aqui Nos negócios aqui, tem esse relógio Beleza, agora é só A gente ir embora, cara A gente ir embora Provavelmente a gente vai achar a irmã Ou vai chegar antes Vambora, mano Nada aqui Nada, 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 nada não tem nada vambora o quarto dos pais pais tá dormindo nossa e dizer correndo fizer eles não acordam mano eles nunca acordam os pais da personagem independente da velocidade que você anda ali na escada eita que travadão que deu quando eu virei os travadões são esquisitos aqui não abre nunca droga a irmã já saiu era uma mattinata nebbiosa beleza eita porra fechou o olho como assim o que tá rolando acabou o flashback eu escolhi uma pistola do papo para difendermi estupida ragazzina decisi quindi che innanzitutto c'erano i rullini da sviluppare e che se questi non avessero svelato la sua colpevolezza avrei dovuto cercare le prove della gravidanza di que ela veio fazer aqui cara é velha foto cemitério agora tem que tirar foto do mapa do pai beleza a pintura da monta é diferente tudo um vasco pronto e a sul de montelungo hanno avanzato di 2 km tra tanto unitá neozelandesi hanno rafforzato le loro posizioni che corrono da san michele alla romola nei pressi di quest'ultima la villa michelangelesca della famiglia e dove soggiornava il generale cappa é stata bombardata dall'artiglieria fortunatamente il generale e la sua famiglia non si trovavano nella casa al momento dell'attacco ed è ancora una volta alla romola ad essere scenario dell'ennesima barbària una fattoria è stata presa d'assalto gli animali sono stati rubati e uccisi nessuno ha rivendicato questo enesimo atto di inutile vandalismo ma sul posto è stato trovato un volantino di propaganda antitedesca questa è la civiltà che propongono i compagni caramba vamo da un'olata qui in un altro film che a gente va a prendere film 400 iso le nuvole e gli interni sono il suo forte ma di una carta è la misma carta è la misma carta di antes opa parece che c'è un bug galera e parece que tem um bug e merda e parece que bugou o jogo aqui pariu vamo voltar o save aqui e o cemitério vamo voltar e o gol mano peguei a carta ali a carta travou no ar o personagem não conseguiu mais verificar cercai una pistola del babbo per difendermi stupida ragazzina che ero decisi quindi che innanzitutto c'erano i rullini da sviluppare e che se questi non avessero svelato la sua colpevolezza avrei dovuto cercare le prove della gravidanza di marta e lese le parti di una divisione indiana hanno attraversato il fiume pesa sud di un vasto fronte pellicola 400 iso le nuvole e gli interni sono il suo forte attanto unità neozelandesi hanno rafforzato le loro posizioni che corrono da san michele alla romola dove si atrapa di nuovo e cresce di quest'ultima la villa michelangelesca della famiglia e ah ta è la mesma coisa le nuove regole sul coprifuoco e il comportamento dell'oderno il generale e la sua famiglia non si trovavano nella casa al momento dell'attacco ed è ancora una volta alla romola ad essere scenario dell'ennesima barbarie una fattoria è stata presa d'assalto gli animali sono stati rubati e uccisi nessuno ha rivendicato questo ennesimo atto di inutile vandalismo vanno buttare in foco qui e hanno trovato un volantino di propaganda antitedesca questa è la civiltà che propongono i compagni e se io usar o filtro lato nublato l'anno non fora de foco ah vou tirar sim mano beleza a gente tem que mandar essa foto pro a gente tem que mandar essa foto pros caras lá pros guerrilheiros lá vambora seguinte lembre se possível usar o telefone pra edificar números encontrados tem uns números tipo número de cemitério tá ligado meia cinco três sete vamo discar esse número hospício nossa mano hospício vamo discar o hospício zero sete oito dois perché dovrei chiamare il manicomio a mamma c'è stata tanti anni fa ormai non saprei cosa chiedere non capisco però perché il numero sia ancora qui beleza vamo ligar pro cemitério meia cinco três sete O que é? Ahn... Vou agir como eu mesmo Sou Julia K Que firmerda? Ela não é... E o que o diabo quer da mim? Eita porra Vou ficar... Vou ficar calmo, vai Me desculpe se eu me distorbo Volevo só saber se eu me encontro mais tarde Ou domani Não, de certo Não me troverá mais Então você pode me enxergar Bruta bastarda Que isso? Deve ser impassado De certo, a mamãe não lhe permetteva De tratar-la assim Roba da matti Vou ligar como se eu fosse a mãe então Caralho, cara maltratando Beleza então, vamos lá Será que eu consigo enganar o cara? Acho que eu não vou conseguir enganar ele 65 Eu não vou conseguir enganar o cara Não vou conseguir imitar a voz da mãe É, já era Tá certo Comando alemão 69, 13, 18 É o pai, não é? Acho que eu não vou ligar mais pra ninguém não Vambora Se foda O cara me tratou Minha puta, cara Telegrama Beleza É meio tarde Como leu jornal? A gente sempre leu jornal Sobre a guerra Atentado a Hitler I neozelandesi conquistano Tavarnelle Nel settore orientale del fronte Le trupe della seconda divisione neozelandese Tredicesimo corpo britannico Conquistano Tavarnelle La sesta divisione corazzata sudafricana Avanza sulle alture presso greve Conquistando le cime dei monti domini e fili La quarta divisione raggiunge San Giovanni Attentato a Hitler Dopo l'attentato Compiuto da un gruppo di traditori Le parole di Hitler sono Nell'essere scampato Vedo un segno del dovere Che mi incombe di continuare la mia opera I neozelandesi conquistano Tavarnelle Nel settore orientale del fronte Le trupe della seconda divisione neozelandese Tredicesimo corpo britannico Conquistano Tavarnelle La sesta divisione corazzata sudafricana Avanza sulle alture presso greve Conquistando le cime dei monti domini e fili La quarta divisione raggiunge San Giovanni Sabotaggio alla linea telefonica alla Romola Cavi telefonici sono stati tranciati Arrecando pericolo alla sicurezza generale Ogni danneggiamento degli impianti Sarà punito con la fucilazione Fui io Fui io corto il cavo Desculpa ai Segurança nacional Desculpa ai Ehm Vamos dar uma olhada aqui Antes de ir embora Eu sempre olho a casa Pra ver o que tem de diferente Cara Ah tem uma carta aqui na mesa Vamos dar uma olhada aqui Comune de San Casciano Provincia de Firenze Certificado de morte Dal registro degli atti di morte di questo comune Alla esecuei provvederà Dona Tilio D E alla sepoltura L'ospettabile Signor Alberto M Presso il cimitero della Romola Numero di telefono 6537 Ah o cara O cara que me tratou O cara O cara que me tratou Que nem merda O cara que me tratou Eu não vou ligar de novo não Filho da puta Tomara que morra Tomara que a mulher do lago Pegue Tomara que ele fique bêbado Na beira do lago E morra O que que tem aqui Ah eu tenho um filme pra revelar né Eu tenho um filme do vestido pra revelar Eu tenho uma foto pra mandar pros caras Vamos lá Na real vamos pegar o telegrama que deixaram aqui Importante Onde tá o telegrama Ataki E graça signora Irene K A seguito della sua chiamata Abbiamo ricevuto il telegrama del dottor D La richiesta è stata presa in carico Non appena la questura emetterà l'autorizzazione Manderemo a prendere la ragazza Iiii Nell'attesa Per evitare che la ragazza faccia gesti estremi Come dai suoi espressi timori La prego di affidarsi al consiglio del suo medico curante La ringrazio per la generosa e caritatevole donazione al nostro istituto Il direttore S Ospedale psichiatrico di Volterra Telefono 0782 Ora che ha scoperto tutto Mi vuole rinchiudere Eè mano O forse è ancora peggio Vuole uccidermi e far pensare a tutti che io mi sia suicidata Sta preparando tutto nei minimi dettagli A mani ta Olha só Cadà os objetivos Eu non vou ligar pro auspicio Cara Ou eu ligo depois Beleza Vamos descer e revelar a foto Eita porra In camera oscura ora Mai Devo rimanere il più lontano possibile da lei Potrei andare al cimitero Per scoprire se Marta era realmente incinta Daqui pariu Ta Seguinte Eu non posso ficar con la mamma Alli Vamos fare as paradas Do tarot E' un por dia Nè Vamo la Paralhar Vamo la Uma Olou Beleza Beleza Vamo la Il destino è ineludibile La fine ci aspetta Vou ligar pro auspicio Mano Vou ligar pro auspicio Pra ver se rola alguma coisa Alguma interação diferente Antes não podia ligar Mas talvez agora possa 0782 Ospedale psichiatrico di Volterra Come posso esserle d'aiuto? Digi informação Abbiamo richiesto un ricovero Volevo sapere se è possibile annullare la richiesta L'ordine parte dal municipio della sua residenza, signora L'eventuale revoca dell'ordine va chiesta a loro Che dovranno decidere se approvarla o meno Avete già ricevuto il telegramma della presa in carico da parte nostra? Sì Sì Ho ricevuto il telegramma in questo momento Allora il ricovero deve necessariamente avvenire Potrai in seguito rivolgersi al nostro istituto per avere informazioni Tenga presente che tutto dipenderà dal giudizio del medico responsabile Venga di persona dopo circa un mese dal ricovero Arrivederci, signora Ok Isso mi deu só un'informazione Tá bom, vamo ler aqui o diario agora antes da gente começar Eita porra 21 luglio Lapo è morto Ho scoperto il suo corpo e mi hanno sparato alle spalle Pensavo di aver toccato il fondo Sono giorni senza anima questi Dopo tante peripezie sono infine riuscita a incontrare la dama bianca Almeno così credo Il confine tra realtà e sogno mi è sempre meno chiaro Ho pensato molto alle sue parole Ma non mi hanno chiarito le idee Continuano ad eccheggiarmi nella mente Probabilmente le capirò quando sarà il momento Ormai so per certo che è stata la mamma a uccidere Marta Pensando che fossi io Solo una settimana fa tutto questo sarebbe sembrato impossibile Devo solo trovare le prove Così che possa pagare per quello che ha fatto Caramba, será che a mamma matò ela, cara? È possibile Baseato nelle nostre evitazioni è possibile Bom, non c'è più nulla qui Vamo... A gente non può descer perché a mamma è là, né? Caralho, non può revelare foto Come è che a gente fa, quindi, se non può revelare foto? Io posso andare al cemitério Vamo dar una guarda qui Và al cemitério Tem che revelare il filmo dopo, né? Se tenta revelare il filmo ora Hum... É, mano Eu tenho que ir no cemitério mesmo, cara Tá bom, vamo lá Onde é que é o cemitério? Onde é que é o cemitério, caralho? Onde é que é o cemitério, caralho? O cemitério deve ser lá em cima, não? Vamo pegar a bike Vamo ver se o portão tá aberto O cemitério parece que é lá em cima O portão tá aberto É, o portão tá aberto O cemitério é lá pra cima Marta é na cripta de família Quel posto fa paura La tata mi ha raccontato Che ci andavamo da piccole Per vedere chi aveva il coraggio Di scendere le scale Nessuno superava i primi due scalini E ora é lì sotto Da sola Al buio Vambora, mano É, cara É, mano La cripta é aqui Non ora Pra que que eu pegaria aqui? Speriamo que non ci sia il custode Mi metti i brividi quell'uomo Será que é aqui? La cripta de família é chiusa La chiave é nel casotto Del custode Come sempre Deve tá aqui, não? Hmm, dá pra quebrar a fechadura Dá pra quebrar a fechadura Com aquele alicate Que a gente viu Com aquele alicate Que a gente viu lá atrás Ó o corvo, cara É o mesmo corvo Daquela vez, não é? Capo Ó o lapo É o lapo, mano Tem que trocar as flores do lapo Vamos lá Vamos lá, vamos regar Vamos regar as flores do lapo A gente ainda tem um enigma pra decifrar Se eu não me engano Que é aquele lá Aquele que espirra água Algo do tipo Que a gente não viu ainda Eu vou procurar depois Ah, beleza Vim até aqui à toa Na porra do regador Que tá vazio Como é que é enche ele d'água, então? Onde é que tem água aqui? Vambora Dá pra pegar agora isso aqui? Dá pra pegar ainda não Tem que regar as plantas Lapo Se tu fossi aqui Davante a me Cosa te direi? Che sono arrabbiata Perché andavi a letto con Marta Ma no Io non sono arrabbiata Mi dispiace Che mi abbiate tenuto Tutto nascosto Mi faz sofrire um pouco Forse Ma di fronte Alla vostra perdita Tutto é privado De significado Sono contenta Che ti abbiano Fatto seppellir aqui Saremo vicini Lo sapevo Che il babbo Lo avrebbe permesso Anche se militavi Trai partigiani Per lui Questa guerra É só uma follia Come per me Come per tutti Forse Addio Lapo Ci incontreremo Presto Se o pai Deixou enterrar O cara Aqui O pai Se o pai Deixou enterrar O Lapo Aqui Talvez o pai Non seja Uma pessoa Má Né? Una tumba Senza nome Una vita Senza memoria Prego per te Chiunque tu sia Uomo Donna Giovane O vecchio Fa poi Tanta Differenza Uè Uma tumba Sem nome? Queste sono Perfette Per forzare Il lucchetto Di corsa Prima che Il custode Torni Beleza Ué Mas o que Deu ali No tumulo Sem nome? Eu queria Interagir Mas não tem Interação Provavelmente No tumulo No tumulo Como se a gente No tumulo No tumulo Basí Dos Dos Chave Essa é uma chave Eu ainda não achei a chave que eu precisava pra entrar no quarto Olha Mais uma skin pra câmera Legal Qual que é essa? Eu tenho como trocar, não tem? Coloque na bolsa Observe a câmera Ah, olha só Silver Olha, tem como mudar Rusty Brownie Vou deixar essa daqui Vou colocar na bolsa Istruzioni per l'uso dell'apparecchio telefonico automatico Supponiamo que desideriate chiamar Il número 0573 Staccate il microtelefono dal gancio E portate il ricevitore all'orecchio Sentirete un suono continuo Introducete l'indice nel foro corrispondente al número 0 Girate il disco fino al punto di arresto Lasciate che il disco ritorni liberamente alla sua posizione di riposo Ripetere la stessa operazione per le cifre 5, 7, 3 Ciascuno sta da una parte Io mi trovo dalla parte della mia famiglia Ma non so se è la parte giusta Eh, mano, preferi difendere la famiglia na hora Io contei pro pai, né? Talvez non tenha feito a cosa... Non sei, mano Basta, non posso più andare avanti così Non posso continuare a fare finta di niente La mia famiglia è stata massacrata da questi sporchi nazisti Mia figlia non è stata neppure seppellita E io ho dovuto seppellire quella mezzosangue Una famiglia italiana che si è sporcata con i tedeschi Bastardi Ecco cosa sono Ora cosa dovrei fare della mia vita? Voglio farla finita Ma voglio portarmi dietro un po' di tedeschi Non mi vedrete più Ma sentirete parlare di me Viva la resistenza Viva l'Italia Beleza Pegamos a chave Vamos lá ver a nostra irmã Vamos lá na cripta ver a nostra irmãzinha Será que a nostra mãe já vai ter ido embora da casa? Hmm Seria importante ela ir embora da casa Aquilo ali è una arma Não, è una par Capisco perché avevamo paura da piccole É un luogo piuttosto tetro Nossa, dessa cripta, mano É bonita e ao mesmo tempo E ao mesmo tempo Medieval, tá ligado? E sombria da porra Caralho, não entra aqui não Caralho, mano Olha isso, cara Por que que tem bandeira alemã aqui, cara? Por que que tem bandeira nazista aqui? A irmã era nazista? Que porra é essa, cara? Por que que você jogou o cach... Caralho, ela jogou a tampa Que Deus me possa perdonar Por aquilo que estou por fazer E perdonami soprattutto tu, Marta Ah, mano Vai, vem se ela tá gravida Não, ela não tá gravida não Ah, não, velho Não, 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 não Por que você tá fazendo isso com a sua irmã? Mano 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 Era vera Maternice Incinta de um feto deforme com duas testes Quem é? Quem é que... De novo, Giovanni Dicono se é uma questão de família Ero sempre più sconvolta Ero sempre più sconvolta Stavo facendo cose che neanche... Non so quale forza mi muovesse Non mi fermavo più di fronte a nulla E decisi anche di fotografare quell'orrore Come prova Per mostrarla a mia madre A tutti Chissà poi perché Ah, cara Olha isso, caramba Vou ter que tirar foto, cara Meu Deus do céu, mano Tá ficando cada vez pior esse jogo Ah, cara Ah, cara Objetos A curtíssima distância Esse aqui que é o melhor Pra objeto a curtíssima distância Ensolarado Não 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 Isso aqui é ruim Esse aqui Vamo lá Nossa, mano Tá em foco Acho que é aqui Nossa, cara Ora basta Non ti torturerò più Tornerò per prendermi cura di te Sistemarti E rimarrò qui con te Passeremo tanto tempo Assieme Ti amo Marta Fecha o caixão Agora, né Como é que eu fe... Vai deixar aberto Fecha o caixão O caixão O caixão Fecha o caixão Fecha o caixão Meu Deus do céu Vai largar aberto Não tinha opção de fechar o caixão Minha Minha Dottore La devo ringraziare Per l'aiuto Non saprei cosa fare Senza di lei Anche il nostro caro Don Attilio Sembra non capire La situazione Irene La prego Consideri l'idea Di lasciare l'Italia Come le ha suggerito Suo marito Sarebbe meglio Per tutti Soprattutto Per la ragazza Imano Temo che nulla Possa farla migliorare E o merda Suo padre Sembra non Volerlo accettare Io credo Che la speranza Sia finita da tempo Concordo Ma in Germania Potrà avere cure migliori In una clinica specializzata Il manicomio È una soluzione temporanea Per evitare Che faccia delle sciocchezze È un posto da incubo Lei lo sa bene Non può volere Questo per sua figlia Certo che non lo voglio Ma cosa posso fare? È un pericolo Per se stessa Per noi Per tutti È anche sparita Una pistola di Erich L'ha presa lei Chi altri? Sono così spaventata Dottore Non posso più aspettare E poi lo sa Cosa pensano Degli italiani In Germania Vero? Ma sarete con Erich Uno stimato generale Tutti vi rispetteranno Quella dannata ragazza Dove sarà? Speriamo non faccia Altre sciocchezze L'aspetterò qui In cantina Prima o poi Verrà in camera oscura Questo è certo Rimarrei volentieri A farle compagnia Ma devo correre In paese Per sistemare Le ultime cose Per il ricovero Grazie dottore Non si preoccupi Ci vedremo più tardi Io non credito Nisso Cara Minha mamma Sentò na cadeira Ali Velho Eai Cara O caffèo Ficò aberto Cara Que merda Questa camera Bugada Tá desbugando Aí Desbugou Sta dormendo Devo approfittarne La spingerò a parlare Parlerà per paura Pensando poi Di mettermi a tacere Come pazza Ma senza Que lei lo sappia Io registrerò tutto Tutti sapranno Cosa ha fatto Sua figlia Cara Eu já tô na casa Velho Pensei que eu tivesse No caminho ainda Vamo revelar As outras fotos Primeiro O ca Eu tenho que revelar A foto É mano Ah cara Você vai fazer isso Com a sua mãe Caralho Você vai fazer isso Com a sua mãe Sua louca Cosa vai Filha mia Que isso velho Por que Puoi rovinarti La vita Non sono stata Eu a sparare Mamma Non sono stata Eu Como assim Cara Que que tá Acontecendo Cara Que 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 aconteceu Velho As coisas Estão escalando Que que tá acontecendo Velho Tá muito rápido Ecco Che aveva Le chiave Della stanza Della mia infanzia Caralho Velho Meu Deus Meu Deus do céu Prima ou poi Uma bomba Te colpirá E tudo Há fine Que pariu Bora revelar Aqui Bora revelar Meu Deus Ah cara Sem luz Puta Puta Que pariu Cara Que que eu faço Agora Tem um gerador Lá fora Da casa Eu vou ter que girar O gerador Provavelmente Mas eu vou lá No quarto Lá em cima Caralho Mano Aconteceu Uma Olha essa merda Cara Ela matou A mãe dela Velho Puta Que pariu Cara Ora Ho le chiave Della mia Vecchia Stanza Finalmente Perchê Era chiusa Olha Acho que É Cara Eu tava Duvidando Da Da possibilidade Dela ter matado A própria A própria Irmã A princípio Mas puta Que pariu Olha a cidade Pegando fogo Velho Final da segunda Guerra Isso aqui Ah Isso aqui É o mesmo Jornal É o mesmo Jornal Meu Deus Vamo lá Vamo lá No quarto Antes de Sair da casa Fora Finalmente Posso rientrare Nella mia Stanza Que que é isso Cara É o teatrinho É aquele teatrinho Como ser de novo Bambina Giocare Com as marionetas É o que acontece Nela vida reale All'inizio C'era sempre La legenda Dela dama Bianca Altrimenti Nulla Aveva valore Una legenda Racconta Che il lago É abitato Dallo spirito Di una giovane Donna Uccisa Dall'uomo Che amava Un incontro Segreto Al lago Di notte Quante Aspettative Olhar a lua Che bella luna Stasera Il mio moto Ancora non c'è Aspetterò Beleza Agora é o amante Pera É ela Ou ele É ele Opa Eu sei que você Beijou outra pessoa Vou pegar dois So que hai Baciato Un altro Eu nunca faria isso Non potrei mai Farlo Ti amo Ti amo Troppo Il pensiero Di perderti Mi fa Impazzire Per questo Ti uccido Che cosa ti ho fatto L'uomo Disperato Confessò Di averla Uccisa Per gelosia E fu Impeccato Caramba Mano Padre E agora E agora o esecuto E agora o esecuto Non ho mai trovato E da allora La dama bianca Prende la vita Di una giovane donna Ogni volta Che gli eventi La riportano indietro A quel triste giorno A quel tristeolin Che gli eventi Che gli eventi Che gli eventi O que é isso, mano? A mulher de branco vai aparecer e vai levar a menina Ah, eu tô com a mulher de branco Agarre Aiutatemi, aiutatemi Ora posso iniziare Cominciamo a fare chiarezza Su quanto é accaduto la sera prima Di quel maledetto 16 luglio Tra me e Marta Avanti Para Quando você perde a guerra, você tem que pagar uma puta indenização, né? Você quebra o país. Nós vamos para a Alemanha? Nós vamos ficar pobres? Uai. Como que elas estão conversando? Ah, isso deve ter sido antes da menina parar de falar, né? Quer vir comigo lá amanhã? Me acompanha ao lago domani? Espero tirar fotos. E se a mamãe descobri? Vamos lá amanhã, se eu ando... Ah, beleza. Vamos lá amanhã, ela dorme. Você sabe que prende com a medicina, né? E aí, olha. E aí, olha. A gente vai ver tudo o que rolou, então, nessa historinha, mano. Beleza, então. Beleza, elas trocaram, elas trocaram de cama, isso a gente já sabia, né, pra poder ir no lago. Andou così, lo so perché me lo ricordo. Na mattina Marta andou ao lago facendo finta di essere me per mostrare la gravidanza. Sapendo che sarebbe andata anche la mamma. Cosa sarà accaduto ao lago? Posso fare solo delle ipotesi. Cara, será que a mãe, já odiando ela, a mãe achando que era a filha que ela não gostava, matou ela porque já não gostava da filha? E não sabia que era a filha que gostava? Puta merda. Oi, mamãe. Tchau, mamãe. Tire a roupa, eu quero ver a sua vergonha. Cara, mas aí eu tô supondo que a mãe fez isso, né, vamos lá. Ah, tá bom. Mas eu acho que ela não tava sem roupa, né? Eu não sei se eu tô fazendo a história certinho também. Porque pode ser tudo coisa da cabeça da... da nossa personagem. Sei incinta. Tua sorella aveva ragione. Come um banho? Que cosa vuoi da me? Mano. Como te permete de rivolgerti a mim em questo modo? Ah, mano. Não, não vou falar, pelo menos eu me diverti. Eu vou tomar um banho. Tirei. Tirei. Sai da água. Na moral, mano Na moral que a mãe A mãe fez isso mesmo Essa história não tá fazendo sentido Do ponto de vista Essa história não tá fazendo sentido, mano Não, tá errado Tá muito errado A mãe matou a filha Vamos lá de novo Vamos lá certinho Vou falar Oi, mamãe Tira a roupa, eu quero ver Vamos ser na linha Vamos na linha de raciocínio Da 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 personagem De jeito nenhum, não Vamos tentar insistir De jeito nenhum Eu vou tirar pra ela Eu vou tirar Vai Ela me ameaçou Eu vou tirar Então você tá grávida Sei incinta Tua sorella Tua sorella Tava ragione Que cosa vuoi da me Como ousa falar assim Como te permite De rivolgerte a me Em questo modo Agora faz Agora faz mais sentido Com uma briga Isso Vou punir você por isso Devo entrar na água Vamos falar, vai Vou pegar a bengala Acho que agora faz sentido Com um diálogo De verdade Não, não foi assim Não foi assim Que a irmã morreu Ela vestiu ela Pra fingir que ela morreu Cara, não Não deve ter sido isso Que aconteceu não Vamos rever a cena Vamos ser mais direto Agora Vamos tirar a roupa Vamos entrar logo na água Deixa eu ver se tem como Ler alguma coisa Alguma carta Acho que não tem como ler nada Opa, tem como ler sim Beleza Mamãe querida É difícil manter em contar Eu descobri que a Julieta É grávida Vai ao lago amanhã Às sete da manhã Pra vê-la sem roupa Você verá que a barriga dela Tá crescendo É isso Então tipo Ela já tava sem roupa No lago Sei incinta Tua sorella Aveva ragione Que você quer me? Que coisa Vuoi da me? Como ti permetti Di rivolgerti a me In questo modo? Vou tomar um banho Ela morreu na água Não era O certo era A irmã tá morta na água Esci subito dall'acqua Tu não conti nulla Faccio come voglio Vamos pegar a bengala Ah mano É tudo a bengala Então É tudo a bengala Vou xingar Não A filha não atacou a mãe Não Tava certo Aquele anterior Aquele de antes Tava certo Desse jeito morre as duas Aquele lá da paulada Tava certo Beleza Vamos fazer de novo Vamos fazer direto Agora Primeiro Vou começar a falar Noi mamãe Tchau mamãe Espolha-te Voglio vedere La tua vergogna Vamo lá É isso mesmo Vamos pegar a bengala Nossa mano Mas isso tá parecendo muito Nenhuma dessas versões Parece ser o que realmente aconteceu com a irmã É mano Aí ela vestiu a filha morta Beleza, vamo continuar Vamo lá Guarda a arma Eu realmente matei minha mãe, cara? Um bracinho Mano Mano Uma gambina Ela escoatejou a mãe Que isso, cara? Um outro bracinho Caralho L'altra gambina Ela fez isso mesmo, cara Oh, guarda É rimasta a testina Que isso, cara? Matsunaga Elize Matsunaga Ela fez isso, cara? Eu não acredito nisso, cara Eu não acredito que ela fez isso, cara Não, cara Não, cara Eu não acredito nisso, velho Car Eu não acredito nisso Não, 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 cara Não, cara É um burto scherzo Eu não acredito nisso, cara Eu não acredito nisso, cara Eu não tô acreditando nisso, cara Eu não tô acreditando que ela fez isso, cara E agora, mano? Tem que me livrar da... Eu não tô acreditando nisso, cara Não, cara Nossa, cara Caiu bomba aqui, cara Meu Deus do céu, cara Não, cara Não, cara Meu Deus do céu, cara Só fodeu agora, mano Eu volto? Eu não tenho o que fazer aqui, cara Caralho, mano Será que eu consigo agora... Beleza A energia voltou Eu posso revelar tudo Caralho, cara Caralho, cara Tô chocado aqui, velho Com esse jogo Ah, puta que pariu Tá fechado Vou ter que subir Vou falar um negócio pra vocês, mano Esse jogo é do caralho, hein Meu Deus do céu, cara Esse é sangue da mãe Ou isso é vinho No esfregão Caralho Esse aqui é o que a gente vê Desde o começo do jogo Então eu creio que você já vinha Cara, vambora Bora verificar as fotos Caralho, cara Até agora tô sem acreditar, mano Ué Tem o rolo de filme do dia lá Da filmagem, não tem? Deixa eu tirar foto do Daqui do negócio do Vambora Vamos revelar Assim deve andar bem O mapa se vê É Eu posso agora Tenho o objetivo de Cadê? A linha gótica Eu posso entregar o mapa Pros caras Ah, vamos Vamos revelar aqui Primeiro Vamos lá A irmã Qual que é o certo? Esse aqui eu já revelei Filme preview Qual que é o certo? Sinceramente Esse aqui já foi Esse aqui eu não sei qual que é Vamos revelar A mãe brigando com a irmã Ih, mano Parece que Não Não Eu, o monstro, sou eu, não ela. Não mereço de viver um segundo de mais. Talvez eu lhe rivedo e vou tentar tentar me perdonar. E se depois da morte não há nada, vou ao menos libera da essa sofrência. Eu sei que não é verdade, mas não posso. Não faço mais. Ah, mona, cê dá um soldado, vai. Ah, cara. Mas não foi uma boa ideia. Não era venido da só, obviamente. Quando entraram os outros, chiosi os olhos. Sentí um grande trambusto. E depois um dolor acuto ao ventre. Me estavam prendendo a calci, mentre um de eles tentava inutilmente de convincersi que o soldado a terra fosse ainda vivo. Ah, cara. Fui ordenado de colocar-me em uma sede. Legada a talmente estreita que não sentivo mais nem as mãos nem os pés. E aí, meu pai. Caramba, mano. Será que vai acontecer? Caramba, mano. Me costrinse a confessare che mio padre svolgeva... Non so quale tipo di attività all'interno dell'esercito tedesco. Io non ne sapevo nulla. Provai a spiegarlo. Ma quelle botte... Avrei fatto qualsiasi cosa per fermarlo. Qualsiasi cosa. Appena confessai, il generale disse... Sono bastati due schiaffi e hai venduto tuo padre, puttana tedesca. Caramba! E ordinò di spararmi. Un attimo. Neppure cambiò posizione. Poi indico uno dei soldati e quindi indico a me. Era arrivata la mia ora. Uscirono tutti, tranne il soldato che aveva l'ingrato compito. Volevo morire, forse. Ma non così. Il terrore mi perpase. Sentì il rumore del mio corpo che evacuava. Avevo la pistola puntata sulla fronte. Non riuscivo a guardarlo in faccia. Puzzavo. Mi sentivo indegna. Vidi che spostò volontariamente la pistola e sparò senza colpirmi. Mi avevo fatto pena. Era scritto da qualche parte che io non dovevo morire. Tagliò rapidamente le corde e mi spinsi a terra dicendo ad alta voce. Ecco fatto! La puttana tedesca è sistemata! Rimasi immobile e lui se ne andò. Svegli nuovamente. Ah cara, tem fotos pra gente revelar cara. Tem foto pra revelar, tinha o mapa pra entregar pros caras. Eu acho que a gente devia ter feito isso antes. Não sei se faz diferença ainda. Quando mi risvegliai non sapevo più cosa fare. Ero completamente vuota e il dolore dominava su tutto. Erano tutti morti. Ero solo al mondo ormai. Provai il desiderio di sentire... La loro voce un'ultima volta nel registratore del babbo in camera oscura. Sempre che i soldati non lo avessero distrutto. La loro voce un'ultima volta nel registratore del babbo in camera. Cosa fai con quell'arma? E' pericoloso. Abbassala. Parla. Dimmi tutto adesso. Dimmi che cosa hai fatto. Va bene, va bene. Tranquilla. Ti racconto tutto. Ho trovato quello strano biglietto al risveglio. E ho capito che c'era qualcosa di sbagliato. Qualcosa che andava oltre le tue normali stranezze. Sono venuta a controllare. Ma in camera da letto non c'eri. Parlavi del lago. Mi sono preoccupata. Quindi ho chiamato tuo padre e siamo venuti a vedere cosa succedeva. Ti abbiamo trovata seduta in biancheria intima sulla riva del lago. Ripetevi che non era successo niente e cose del genere. Ti ho abbracciata per cercare di consolarti. Ma tu non hai più parlato per giorni. Cosa ti succede? Tu dovresti dirmi cosa succede. Non sarò certo io ad andare in manicomio. Non avrei mai voluto ma ho paura che tu possa farti del male. Ti stavi facendo veramente del male davanti al pianoforte. Cos'altro potevamo fare? Tu hai ucciso mia sorella. Ora hai paura e ti inventi delle storie. Non è vero forse? Ma non ci casco questa volta. Ma cosa stai dicendo? Tua sorella. Ti prego. No. Io stavo male. Non sapevo quello che dicevo. Sono passati così tanti anni. Eri piccola allora. Pensavo che quella follia fosse dimenticata. Per tutti. Devi stare zitta. Non parlare. Non dire più niente. Cosa fai figlia mia? Perché vuoi rovinarti la vita? Non sono stata io a sparare mamma. Non sono stata io. Non sapevo più chi era. Che loucura cara. Avevo paura di me stessa e... Mio Dio. Era terribile. Che loucura. Ero sempre stata convinta di essere addirittura troppo buona. E ora... Ero diventata la nemica di me stessa. Il pericolo ero io. Cosa avrei dovuto fare? Il pensiero andò al teatrino. Lì potevo ritrovare qualcosa di me. Forse. Così. Mi precipitai a giocare di nuovo. Cosa avrei dovuto fare? Cosa avrei. Fotos per la gente riconoscire. Voi riconoscire. Voi riconoscire da mia. Quero zerar esse jogo, mano. Então, encerrou a parte da mata, então. Um bilhete estranho, encerrou. Ok. Deixar a foto perto do riacho. Vamos deixar a foto perto do riacho, então. Vamos lá pra fora. Ou tem mais foto pra revelar? Deixa eu ver. Caramba, velho. Que história fudida, mano. Acho que as imagens importantes serão só a da briga da mãe com a irmã. A do mapa aqui. Acho que é isso. O resto não importa, não. Vamos embora. Será que eu consigo botar essa foto lá perto do riacho? Será que o jogo vai me deixar chegar até lá? Tentar sair por aqui. Não dá pra sair por aqui. Oh, minha bolsa tá aqui. Mas a câmera não tá, provavelmente. Caralho, reviraram tudo. Fechado. Vamos lá, mano. Se é que vai fazer diferença colocar... Colocar... Colocar isso lá no riacho. Vamos lá de bicicleta. Nossa, cara. Ela mesma fez isso, velho. Isso me deixa muito chocado com essa história, velho. Eu jurava que... E não era ela, tá ligado? Podia ser algum... Alguma treta ali. Ah, velho. Não pode. Não pode. Não pode ir. Não pode ir. Não pode sair. Puta que me pariu. Não pode sair da casa. Já era, então. A gente não vai fazer a missão secundária, não. Dos guerrilheiros. Vambora, então, mano. Vamos lá pra cima. A história fica aprendendo, cara. A história fica aprendendo você. Aí não dá pra fazer, cara. Vamos subir. Lá vai a gente de novo pro teatrinho. Lá vai a gente de novo pro teatrinho. Mãe estava morrendo partorendo. Isso me sobrando pelo sui. Mãe, da mamãe e do meu pai. Mãe e do meu filho a casa recordo pouco ou nada. Devo provar. Talvez são ali as coisas importantes que eu deveria saber. ok a babá como é a senhora é uma dor portante sento um dolor e portíssimo e serve no la senhora e se amo é junto e momento vamo lá meu deus mano é o parto das duas tudo é pronto aiuto qualcosa não vai eric aiuto irene está male chegou pai cadê pai e tá porra vai ligar pro doutor provavelmente doutor corra irene está male ok nossa vambora vamo lá tranquila irene questi dolori sono naturali venga irene vamo lá vamo lá ah vamo lá vai nascer ah é o primeiro é nota é nota tem o outro vamo lá andando tudo bene a minha irmã Cadê a outra? Olha o cachorrinho Da lixinha um cachorrinho Mãe, quero fazer xixi E eu, cosa posso farci? Piccola rompiscatola Mamãe, há fame? Não é hora... Vou pintar, pai Cadê a outra irmã, cara? Não é hora de mangiare, insopportabile piagnucolona Mamãe, há sede Ah, vou pintar Hai appena bevuto, não me exasperare Mamãe, há sono Meu Deus Basta agora, vá em câmera tua Vou pegar o balão Eita porra Te la fará pagare Como assim? Eu não fiz nada Le mani não bastam esta volta Te la dovrai ricordare per sempre Vou ter que bater nela Mamãe, eu não volevo Não volevo Então foi ela que deixou a filha, mas... Isso é só um jogo É... só um jogo Adama Bianca, disse que os meus recordos perdidos Sarebbero tornados a farmi compagnia Nei lugares da minha infância felice Este é o único lugar em que eu sou Estava realmente feliz São então esses meus recordos É esta a minha vida Chorar em silêncio? Por que eu choraria em silêncio? Olha lá Marta, não quer brincar com a sua irmã? Marta, não te vá de jogar com a sua irmã? Giulia, você vai jogar com a sua irmã? Giochamos com a sua irmã? Ah, mano Não quero Tá, vai Por que eu não brincar com a irmãzinha? Coitada Assim, mano Tem como atirar a jarra no chão Vamos falar Beleza O que a mãe tem pra falar? Vou abraçar a irmã Ela irrita a mãe Vou chorar, vai Ih, mano Mas mette-la de fazer esta história Vamos pegar a jarra A gente vai derrubar A mãe vai ficar puta E ela vai bater na gente de novo Provavelmente Derramar na cabeça da Giulia? Por que eu faria isso? Beber direto Cara A gente não sabe como são essas lembranças aqui A gente não sabe como são essas lembranças A gente só tá fazendo aqui aleatório Beleza Beleza Eita, mano Que coisa vuoi? Lo vedi que eu da fare? Não tão sobrando muitas opções de diálogo Só Não Caralho Que mãe maluca O que é isso, mano? Vou jogar jarra no chão Que raiva Agora que eu vou apanhar Eu vou falar com a culpa Não vou falar com a culpa da Marta, vai Eu sou arrabbiada com a culpa Eu vou passar com a culpa Te la faccio passare eu La rabia Stupida Ragazzina E mano Podeu Vou apanhar Vai ser piora? Vieni com me Ora Scusa, mamma, mi dispiace Vieni com me Ora ti metto a posto eu Caralho Caralho, mano Aiuto Okasho Ela matou o cachorro Não, 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 não Ela matou o cachorro, cara Inutile urlare Stupida Ragazzina Não, mamma Ti prego Ah, mãe Mas Que isso, velho Sei pazza Certo Ora ti faccio vedere quanto sono pazza Caralho, velho Aiuto, papá Aiuto Que que tá acontecendo, velho Inutile gridare Tuo padre não c'é Como sempre Mano Ora lo mangerai Scommetiamo Não vou com meu cachorrinho, não Não Manja Não manja Cara, foi isso mesmo? Caralho, mano E não me lembra E não me lembra E não me lembra Oltre Era troppo Tudo insieme Não me lembra Casa e não me lembra De seu filho No próximo vídeo No próximo vídeo Caralho, mano Que bizarrice, cara Tá ficando cada vez pior, velho Bom, beleza Então, falou galera E aí E aí